E aí, há alguns anos atrás, um amigo meu, depois de muito esforço, conseguiu comprar uma Honda 150 novinha em folha. Ele tava muito feliz com a moto e eu fiquei muito feliz por ele, né? E a esposa dele trabalhava em uma farmácia, que era a mesma farmácia que a minha esposa trabalhava. Certo dia, ele estacionou a moto dele próximo a um ponto de mototaxi. E quando ele foi buscar a moto, o tanque estava todo ralado. Homem nerd, deixa de putaria, os cabos ralaram o tanque da moto do teu amigo de graça. De graça. Quando ele viu o tanque ralado, ele ficou revoltado, é claro, ele trabalhou anos pra comprar aquela moto. Ai cara, eu não acredito não, ralaram o tanque da moto. Gente, vocês não viram quem foi não? Não, não vi não, já tinha saído pra levar um passageiro, hein? Não vi não. Mas homem cara, ô rapaz. Merda cara, porra. Tem uma galera que é foda mesmo, viu? Puto invejoso. Na farmácia que a minha esposa trabalhava, tinha umas câmeras de segurança. Mas aquelas câmeras não funcionavam há muitos anos. Então depois desse caso, a dona da farmácia resolveu chamar um técnico pra ver por que que as câmeras não estavam funcionando. Mas elas estavam. Elas estavam gravando. Elas só não estavam jogando as imagens pro monitor. Mas as imagens estavam guardadas no DVR. Meu irmão, quando ele ficou sabendo que tinha imagens, ele correu pra lá pra ver se as imagens tinham pego quem riscou o tanque da moto dele. E aí quando ele chegou pra ver as imagens, ele parou a moto próximo ao mesmo ponto de mototáxi que a moto dele tinha sido riscada antes, né? E aí ele falou Gente, o caba conseguiu recuperar as imagens das câmeras. Vai dar pra saber quem riscou a moto. E aí os mototáxis foram lá pra ver com ele, né? Meu amigo, quando começou a mostrar as imagens, um dos mototáxis que disse que não tinha visto quem tinha sido e que tava ali naquele momento olhando as imagens, tinha se aproximado da moto do cara e riscado o tanque com a chave. E tava lá olhando as imagens com a maior cara lisa, cara. O que é isso ali? Isso ali é tu, né, cara? Eu? Não, eu não. Cara, ele tá até com o mesmo colete que você, velho. É, eu acho que é eu mesmo. Ô, rapaz, risquei sem querer. Sem querer é uma porra, seu filho da puta. Você vai pagar um tanque novo pra minha moto agora. Xiii, tá vissando tanque novo? Eu vou mandar pintar isso aí. Mandar pintar um caralho. Você vai me dar um tanque novo, meu amigo? Ou a chave vai sentar pro seu lado. E aí o meu colega colocou ele pra dar um tanque novo. E eu ainda tinha dado uma burdoada, né? Porque esse negócio que se faça, não. Né?